Eu cheguei próximo ao ninho aqui e acabei encontrando um filhote caído, alguma coisa atacou ele, eu acho que foi aquele Wyvern ali, eu cheguei a pouco tempo, eu vou tentar tomar esse lugar pra mim, aí de repente né, quem sabe a gente consegue encontrar uma família, olha lá ele voando lá ó, uma família de dragões, eu sou um dragão negro, como vocês podem ver, da mesma raça dos dragões de fogo. Peraí que ele foi aqui pra cima, deixa eu ver se ele se afastou, não, ele tá patrulhando, ih, eu acho que ele me viu agora, é, me viu, ih, parou ali ó, me viu, eita nossa, deu uma mordida já, eu vou atrás dele, vou atrás dele, bora, vou pegar, volta aqui, toma fogo, passei embaixo dele, ih rapaz, quer brigar, quer brigar, então vamos brigar, vou dar um rasante aqui de lado, aí, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, fogo, aí ó, paraca, passou próximo essa. Deixa eu girar aqui, peraí, nossa, ele tá muito aqui, caraca, nossa, toma, eita, essa passou perto, nossa, vou descer aqui rapidão, e, nossa, vou parar aqui assim ó, aqui, beleza, só quero recuperar um pouquinho, olha lá ele, tá, ele tá vindo pra cá, vem então, vem da minha, nossa, passei embaixo dele, vai me encarar mesmo? Então toma, toma mordida, eu acho que acertei ele, eu acho que acertei, toma, toma fogo, aí ó, toma fogo, ele tá tentando me morder, aí, nossa, sorte que ele errou, sério, na moral, vou parar aqui agora, pronto, meu objetivo na real é afugentar ele, ó, ele tá indo embora, ah, isso aí, vai embora. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Aí, ele se afastou, perfeito, foi embora, aí, eu até entrei embaixo d'água aqui, agora é dragão aquático, deixa eu sair, peraí, pronto, perfeito. Eu acho que eu consegui afugentá-lo bastante, deixa eu ver, pra onde ele foi, ele sumiu, ó, foi embora, muito bom, perfeito. Aí, ó, aqui é nosso agora, muito bom, tivemos uma batalha aérea sinistra, mas conseguimos aqui afugentá-lo e proteger o nosso território. Só quero saber o que que houve aqui com esse pequeno, eu vou usar minha visão, na real. Ih, olha só, tem um aqui no meio, ó, ah, ele tá aqui embaixo, ó, vai passar. Aqui tá ele, ó, ele é meio roxinho, ó, parou ali, ele acha que eu não vi ele? Ah, mas como ele é um dragão, ainda mesmo arrasquei, eu não vou atacá-lo. Eu acho que eu vou atacar aquele ali, ó, porque ele parece um wyver. Deixa eu chegar perto, vamos ver. É aqui, ó. Ah, esse aqui já foi devorado. Nossa, olha aqui, ó, coitado, ele tá caído. Tá boiando aqui, na real. Vou me afastar mais agora. Vamos deixar aquela comidinha pra esse pequeno que tá aqui no meio do mato. Ali tem ele, ó. Ele acha que a gente não viu, mas a gente tá vendo. Vou dar um grito aqui. Aí, ó, será que afugentei ele? Vou dar mais um. Ele tá aqui ainda. Não vai sair. Ó, saiu. Vou dar mais um grito. Caraca, ele deve tá com muito medo. Mas como ele é um dragão da mesa arrasqueia, eu não vou fazer nada. Beleza, vou me afastar aqui agora. Ficar deitado um pouco. Opa, olha só. Tempestade de areia. Bom, e vamos dormir então. Descansar. Ih, rapá. Tem um ovo aqui, ó. Ele brotou do nada. Eita. Ih, nasceu. Ó, o louco. Nasceu. Deixa eu ver o que que é. Por favor, que não seja o Iver. Ah, é dragão. Olha só, é um dragãozinho. Eita, me assam. Já nasceu violento. Vou dar um grito pra ele. Aí, ó. Pode vir, pequeno. Aí, vou mandar amizade. Pera aí. Vou mandar amizade aqui, ó. Aí. Mandei amizade. Isso aí, pode vir. Tem comida aqui, ó. Pode vir, pequeno. Me siga. Eu não sei se ele vai entender, mas... Tô fazendo uns gestos aqui de amizade, ó. Ó. Isso, vem. Isso. Pode vir, pode vir. É aqui, ó. Tá vendo? Tem uma carcassinha aqui. Aqui embaixo, pequeno. Aí, ó. Tá vindo. Aí, chegou. Caraca, galera. A gente tem um filhote. Tudo bem que não é meu, bro. Eu tô do além, mas... Tá valendo, galera. Tá valendo. Deixa eu ver se eu encontro outro por aqui. Eu sei que tinha aquele outro dragãozinho. Eu tô com medo dele atacar o nosso filhote. Eu vou deixar ele aí. Vou tentar aproximar ele ali, ó. Tá comendo. Mas, ah. Se bem que eu tenho que comer também. Eu vou deixar ele comer esse aí e vou... Vou tentar me alimentar. Isso aí, come, pequeno. Aí, comi. Caraca, uma mordida e eu comi tudo. Tá, o nosso filhotinho vai ficar por aqui. Tá tentando voar. Ó, olha só. Tá tentando voar, velho. Isso aí, vem, pequeno. Vem junto. Aí, ó. Vou dar uma corrida aqui, rapidão. Só deixa eu ver se eu encontro aquele outro dragãozinho. Tá por aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Tá. Ah, tá lá no meio, ó. Tô vendo aqui. Olha lá ele, ó. Caraca, ele tá bem ali. Surprise! Ó, correu. Correu. Tá aqui no meio. Se desesperou já. Vou mandar amizade. Ó. Aí. Tu tá no meu território, amigo. Caraca, olha aqui. Tá me atacando? Que isso? O cara tá me atacando aqui, velho. Calma. Caraca, ele tá me atacando. Como ousa. O cara tá me atacando. Olha aqui, tá atrás de mim. Tá me atacando, velho. Que que é isso? Deixa eu sair pra cá. Opa. Pronto. Vou descer agora. Cadê o nosso filhote? Tá ali, ó. Beleza. Deixa eu ver. Tá. O outro dragão tá ali no meio. Tá lá, ó. Tô vendo aqui. Peraí. Ó, tem mais um ovo ali, ó. Opa, vamos descer. Pronto. Vamos ver o que que é. Deixa eu ver. Vai nascer, ó. Nasceu. Caraca. Ah, esse aqui é um plasma. Ih, rapaz, tá mordendo. Que isso? O filhote tá atacando, velho. Filhote tá atrás. Caraca, primeira caçada do filhote. Vai pegar. Pegou. Tá mordendo. Eita, vai morder. Pegou. Deu mais uma mordida. Será que ele vai conseguir? Ô, plasma tá vindo na minha direção. Sai daqui, plasma. Você não é da mesma raça que eu. Eu até te adotaria. Mas eu já tenho um filhote agora. Ih, tá pegando. Vamos ver quem aqui vai conseguir. Vai, filhote. Caça. A gente não tem comida, né? Fazer o quê? Aí, pegou. Já era. Conseguiu. Boa, filhotinho. Mandou bem. Olha, deu um grito ainda. Mandou um grito também. Boa, pequeno. Ele sabe se virar. Ah, vocês viram, né? Ele sabe se virar. Ele sabe. Eu acho que eu vou ter que eliminar aquele lá do meio. Ah, o cara era dragão. É dragão ainda, né? Aquele dragão de fogo, que é a mesma raça da gente. E o cara acabou atacando nós. Tá, eu vou soltar ali. Vamos voar. Bora voar. Tá, ele tá por aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Tá, não tá por aqui. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui assim. Ali tá ele, ó. Tô vendo aqui. Beleza. Vamos chegar no arrasante agora. Tô te vendo, amigão. Não adianta se esconder. Tô te vendo. Tá bem ali, ó. Peraí. Vamos só descer aqui. Ah, desci. Foi difícil, mas conseguimos. Agora, bora. Cadê ele? Tá por aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Vai sumir o cara, velho? Será que ele foi em direção ao nosso filhote? Deixa eu correr. Bora, 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 bora. Tá por aqui, ó. Mas eu acho que o nosso filhote tá bem. Não, tá bem. Tá ali o filhote. Tranquilo. E aí, filhote? Voltei aqui. Tá tudo de boa? Espero que sim. Deixa eu ver. Vou dar mais uma olhada. Opa, tem mais um ali, ó. Ó, tem um pequenininho ali, ó. Tá vindo. É um plasma. Tem um plasma aqui. Vou tacar fogo. Nossa! Aí, ó. Taquei fogo. Beleza. Aqui, filhote. Vem. Vem comer. Tem comida pra ti aqui. Tem outro plasma. Cara, que infestação de plasma agora. Cara, tem plasma pra todo quanto é lado. Que isso? Cara, ó. Ih! Ele tá atacando o filhote? Não, não tá atacando não. Caraca, achei que ele tá atacando o filhote. Mas não. Tá aqui, ali, ó. Tá, beleza. Eu vou comer esse aqui, então. Já que o filhote não vai comer. Claro que eu não vou atacar por nada. Eu justamente ataquei pro filhote. Mas com o filhote, tá nem aí mais. Ah, não. Tá ali o filhote, ó. Isso aí, filhote. Come. Vou comer. Vamos deixar os plasmas agora. Não vou atacar esse aqui porque... Ó, o que ele tá fazendo ali? Ih, coitado. Entalou na pedra. Vou tentar empurrar ele. É, não dá pra empurrar. Tá, enfim. Nosso filhotinho tá bem? Tá bem, já devorou aqui. Boa, filhote. Isso aí. Vamos ver se a gente encontra mais. Ali, ó. Tô vendo o meio do mato? Tá agachado ali? Opa. Não, tô vendo aqui. Sai. Não. Vou atacar o filhote. Sai daqui. Não. Não, filhote. Corre, corre, corre. Nossa, vou tentar morder. Não. Ele atacou o filhote. Ah, toma fora. Fogo. Toma fogo. Toma, mordi. Aí, vou pegar ele. Vou pegar ele. Nossa, ele atacou o filhote, velho. Ah, não. Não vou deixar barato. Agora tu vai ver. Toma. Ele tá por aqui, ó. Ele tá tentando fugir. Ah, vai tentar fugir? Toma. Eliminei. Não, eu não eliminei, não. Onde é que ele foi? Tá ali, ó. Ah, toma fogo. Onde é que ele tá, velho? É muito difícil acertá-lo porque ele é pequeno. Deixa eu ver. Aí, ó. Toma fogo. Aí, consegui. Consegui. Aê! Consegui eliminá-lo. Nossa, ele tá aqui no meio do mato, ó. Não sei se dá pra ver, mas ele tá ali, ó. Olha só. Aê! Toma essa. Tá com o meu filhote. Pelo menos eu vinguei ele. Nossa, ele tá aqui. Oh, o Weaver. Ah, o Weaver, na verdade. O louco, velho. Nasceu aqui bolado no meio Tem mais... Caraca, quanto filhote, velho Só tem filhote aqui, tá nascendo filhote demais Acho que eu vou sair daqui, galera Vambora Vamos deixar esses filhotes se virarem Tem que se virar, galera É assim que funciona na Era dos Dragões Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado, se divertido Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço para vocês, tudo de bom Espero que vocês tenham gostado desse episódio Agora eu deixei a minha ilha, né Na verdade a minha... Como é que eu posso dizer? O meu oasis Eu deixei para os filhotes E eu vou migrar rumo a outro objetivo aqui Rumo a outro oasis Tentar tomar, né Tem aquele wyvern gigante lá do começo Que a gente pode caçar ele também, ele foi por aqui Sei lá, né Por enquanto uma vida nômade Então é isso, valeu a todos e tchau Fui Tchau 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 Tchau